O primeiro é a declaração do Ministro de Finanças do Sr. Bermúdez. Bermúdez declarou o seguinte. Ele avisa que a Holanda, por motivos políticos, não tem a rouba para refinanciar seu dever nacional. Agora, isso aqui, demonstrava a boa qualidade do Cabinete Maikeimã. Isso mostrava a mentalidade de desespero e a mentalidade também de mendigo. Por que, minha professora? Nós não temos de loubida, quando em 2014 o Cabinete Maikeimã tinha um conselho, um cabelo. Por que, quando tinha um cabelo, isso tinha uma boa governação, uma dúvida do governo. E nós especificamos, nós fizemos um conselho financeiro. Ok? No ano de 2015, nós firmamos um protocolo, o governo de Aruba firmou um protocolo com a Holanda. Ok? Isso é a base de uma lei de Aruba firmou, que é uma lei de Aruba firmou, que é uma lei de Aruba firmou, que é uma lei de Aruba firmou, ok? Que é uma lei de Aruba firmou, que é uma lei de Aruba firmou. E o CFT mostrou que o gabinete não quer fazer o financiamento financeiro aqui. Mas isso é um exemplo. Em 2016, eles fizeram um buraco financeiro com um pouco de dinheiro do SBB e também o vendimento de edifícios de Aruba. Em 2017, eles fizeram um buraco financeiro com uma base de prejuízo para a entrada que, supostamente, eles fizeram um buraco financeiro. E nós temos que fazer um buraco financeiro com um buraco financeiro com um buraco financeiro com um buraco financeiro. E aí, a tarde, tem um problema grande. Então, para a entrada não, como é que eles fizeram, como é que eles fizeram, supostamente, eles fizeram um buraco financeiro. Então, não tem desesperado e não quer placa fria.